Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos Brasileirão 2020, décima rodada. Rodada importante porque na próxima semana teremos Copa do Brasil e Libertadores. Então teremos nessa rodada muitos times poupando jogadores. Aí o elenco começa a fazer diferença, porque tem times que estão na Libertadores e estão na Copa do Brasil que sinceramente, honestamente, não tem elenco para ficar girando muito sem cair o nível. Vai cair o nível de muitos times. Então, acredito que todos os times terão que dar prioridade a uma coisa ou outra. Penso eu que todos os times darão prioridade, com exceção, de repente, de times que estão na zona do rebaixamento. Com exceção desses times, talvez todos os outros deem prioridade à Copa do Brasil e à Libertadores. Então teremos muitos times aí meio mistão. Aí é que eu digo uma certa situação que vem acontecendo que eu vi alguns criticando. Talvez tenha um time que leve alguma vantagem por causa do rodízio que já vem fazendo há algum tempo. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do Flamengo. Que ele já vem fazendo rodízio de jogadores há algum tempo. Tem elenco para isso. E talvez ele se antecipou, talvez não, com certeza, ele se antecipou para dar rodagem para todo mundo. Ele pode fazer isso, porque ele tem elenco. E ele pode ter alguma vantagem. Pode. Futebol não é ciência exata. Mas que os outros times vão ter que fazer isso, porque senão vão ter problemas. Ou na Copa do Brasil, ou na Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, Rezé com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-512, que está aqui na descrição. Vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Teremos dois jogos no sábado e oito jogos no domingo. Primeiro jogo de sábado que abre a rodada é o clássico Atlético-Paranense-Curitiba. Só que um detalhe, o Atlético-Paranense no meio da semana joga a Libertadores. E agora, meu amigo torcedor do Furacão, o que é mais importante? Esse clássico contra o Curitiba, que está os dois na zona do rebaixamento, ou o jogo da Libertadores no meio de semana? Vai ter que optar. Na boa, o Atlético-Paranense não tem elenco para dividir para os jogos. Tem duas opções. Ou vai com o mesmo time nos dois jogos, ou abandona um dos campeonatos nessa rodada, abandona e dá prioridade a um. Exemplo, bota um mistão contra o Curitiba e coloca o foco todo na Libertadores. Ou, bota o foco no Campeonato Brasileiro, vai com o que tiver de melhor no Campeonato Brasileiro, para tentar sair da zona do rebaixamento, e na Libertadores, pega os que tiverem de melhor, os que tiverem menos desgastados. Não sei o que o Furacão vai fazer, o que a torcida pensa, mas é muito complicado. Porque está na zona do rebaixamento. Toda uma coisa, você está na parte de cima da tabela. Se você perder, você pode perder ali em algumas posições, mas é que você continua lá em cima. O Atlético-Paranense está na zona do rebaixamento. E vem jogando mal muitas das vezes, deu uma melhorada, mas não ganha. E aí, meu amigo, o torcedor do Furacão. O Curitiba não. O Curitiba, foco total no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo muito parelho, que para mim, independente de como vem o Atlético-Paranense, vai ser um jogo que não tem favorito, mas, diante do cenário, de repente, mesmo jogando fora de casa, o Curitiba pode ter uma vantagem. Que, de repente, o Atlético-Paranense pode dar prioridade a Libertadores e deixar o Brasileiro de lado, achando, não, o Brasileiro depois a gente recupera, a gente tem que ir para recuperar, deixa o Brasileiro de lado, vamos focar na Libertadores, que é o nosso objetivo, mas tem que ter o pé no chão, né, Furacão? Com o time que o Furacão está... Não dá para pensar em ser campeão da Libertadores, vamos ser bem honestos. Está nas horas de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sabe que em futebol acontece um montão de coisa, mas tem que ser um pouco racional, né? Menos emocional e mais racional. Situação complicada para o Atlético-Paranense. Vai ter que escolher. Então, um jogo muito parelho. Muito parelho, não coloco favorito. Santos e São Paulo. Outro jogo que os dois times vão jogar a Libertadores no meio de semana. E aí, vai os dois com o time principal? É igual o Atlético-Paranense. E aí? O Atlético-Paranense pode não brigar pelo título, mas se passar de fase, entra um din-din. Todo mundo quer um dinheiro. E o Atlético-Paranense também quer um dinheiro. Então, ele pode abandonar o Campeonato Brasileiro e focar na Libertadores para pelo menos passar de fase, para ir para as oitadas de final. É um dinheiro bom que entra. Então, tem que se pensar. Lado financeiro ou lado técnico? A mesma coisa é o Santos e São Paulo. E aí? Vão os dois com o time principal, com o risco de alguém se machucar e não jogar a Libertadores? Acredito eu que tanto o Santos e o São Paulo vão mesclados, poupando alguns jogadores por causa dos jogos na Libertadores. Vão poupar no Brasileiro por causa do jogo da Libertadores. Então, eu sinceramente não acredito. Vai ser uma surpresa para mim se o Santos e o São Paulo vierem com os times principais. Vai ser surpresa. Surpresa mesmo. Um jogo muito parelho, mas que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Acredito eu que talvez o elenco do São Paulo seja um pouco melhor. Talvez, nessa mescla, o São Paulo leve uma vantagem. Quer ver? O Santos joga contra o Olímpia em casa. Então, não vai viajar. De repente, o Santos pode colocar os seus melhores jogadores. Mas mesmo assim, é um risco. E o São Paulo joga em casa com o River. Bom, ser bem sincero. O jogo do São Paulo é muito mais difícil do Tom do Santos. Cara, os dois jogam em casa. Tanto o São Paulo quanto o Santos. Sinceramente, acredito que os dois vão poupar os seus times nesse clássico. Eu pouparia. Eu pouparia. Os dois estão na parte de cima da tabela. Eu pouparia. Então, bicho, muito difícil de fazer uma análise porque tu não tem a menor ideia de qual é o time que vai jogar. jogar. Mas o mano de campo do Santos. O Santos vem fazendo um bom jogo, mas tem um elenco muito limitado. Se você tira Sanches, Marinho e Soteudo, o time do Santos muda completamente. Completamente. o São Paulo muda menos. Mas é um jogo para ele. Não vejo favorito. Fluminense e Corinthians. Outro. O Fluminense joga a Copa do Brasil. O Fluminense joga a Copa do Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Fluminense joga a Copa do Brasil contra quem? O Fluminense pega o Atlético Goianiense na quarta-feira. E o Corinthians? Nada, né? Então, será que o Fluminense vai poupar por causa da Copa do Brasil? Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores. Vai jogar contra o Goianiense que já complicou o Fluminense no Maracanã. O Fluminense joga em casa. É uma chance do Fluminense abrir uma vantagem para chegar às oitavas. Que aí vem os times da Libertadores. Um jogo complicado. e difícil. Porém, o Fluminense é um dos times que não tem elenco. Não tem elenco. Vai poupar como? Vai poupar como? Também é uma decisão muito difícil do Fluminense. Muito difícil. Talvez seja até uma oportunidade do Corinthians ter um jogo menos difícil. Porque o Fluminense pode não poupar ninguém para fazer os três pontos no Campeonato Brasileiro. mas também se machuca. Como é que fica? Bem complicado. Bem complicado também. A mesma situação do Atlético Paranaense faz o quê? O Fluminense não está na zona do rebaixamento. de repente o Fluminense pode poupar alguns dos seus principais jogadores. Nenê, o Dodi. Pode poupar ali fazer uma mescla mas o Fluminense fica bem enfraquecido sem uns três ou quatro jogadores ali fica bem enfraquecido. E o Corinthians vende uma derrota para o Palmeiras não tem que poupar ninguém tem Libertadores não tem Copa do Brasil vai partir para dentro para tentar fazer os três pontos melhorar vai com o que tiver de melhor é uma oportunidade para o Corinthians. O Fluminense está na zona de bico o que é melhor? Na verdade o Fluminense precisa de dinheiro e a Copa do Brasil dá um dinheiro forte também. Eu acredito que o Fluminense vai poupar. Jogo encardido complicado mas pode ser que o Corinthians leve uma vantagem por estar vindo com o time principal. Pode ser. Pode ser. Mesmo jogando fora de casa. Aí teremos Grêmio Fortaleza outra situação o Grêmio vai jogar em casa mas tem Libertadores no meio de semana. O Fortaleza só entra o Fortaleza acabou sendo o Fortaleza entra na Copa do Brasil só nas oitavas. Então o Fortaleza está livre para jogar com o seu time principal contra o Grêmio. Então o Fortaleza vai com o seu time principal sem precisar poupar ninguém contra um Grêmio que vinha mal conseguiu uma vitória fora de casa mas agora tem também que fazer o seguinte e aí poupo ou não poupo dou uma sequência na vitória tento ganhar boto os jogadores principais e depois eu jogo a Libertadores o Grêmio deixa eu dar uma olhada aqui o Grêmio joga fora de casa contra a Universidade Católica é um jogo complicado complicado bem complicado e o grupo que o Grêmio está é difícil ainda tem o Internacional nesse grupo o Grêmio não pode dar mole senão não se classifica eu não acredito que o Grêmio vá com todos os jogadores que o Renato considera titular acredito que o Renato vá fazer uma mescla fazendo uma mescla é o Fortaleza tem uma chance maior tem um time encaixado o Fortaleza tem uma forma de jogar tem jogadoras de qualidade alguns só tem nome mas tem um time de qualidade fica um jogo bem parelho mas na mesma coisa que eu falei do Corinthians Fluminense que de repente o Corinthians Fluminense tem uma vantagem por estar indo com o seu time principal sem precisar poupar ninguém de repente o Fortaleza pode ter apesar que toda vez que o Grêmio jogou com o seu time misto botou os garotos os garotos sempre se saíram bem sempre se saíram bem é um jogo parelho se o Grêmio tivesse com o seu time principal todos os jogadores eu colocaria o Grêmio com a vantagem de botar jogando em casa por ter um time também arrumadinho mas não acredito que o Grêmio vá com o seu time principal acredito que vá com o time misto por causa da Libertadores então eu coloco o jogo na boa meio a meio 50% para cada um não vai ser nenhuma surpresa o Fortaleza ganhar fora de casa não vai ser o time do Fortaleza é um time na minha visão que o campeonato brasileiro por Fortaleza é sul-americana e tentar dar uma beliscada quem sabe na Libertadores minha visão e o Grêmio tem que melhorar mas agora começa a Libertadores e aí eu acredito pelo que o Renato já fez acredito que ele vai poupar ainda no domingo temos Atlético Mineiro e Bragantino é rapaz o Atlético Mineiro não está na Copa do Brasil e o Atlético Mineiro deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente acaba esquecendo os times o Atlético Mineiro também não está na Libertadores passa tanto tempo que você acaba esquecendo também não está então o Atlético Mineiro é só brasileirão acho que o Atlético Mineiro inclusive já foi até eliminado na Copa do Brasil se não se for enganar posso estar falando besteira desculpa o Atlético Mineiro é só campeonato brasileiro então vai com seu time principal mesma coisa o Bragantino dois times que vão com os times principais com os times principais o Atlético Mineiro é favorito até porque vai jogar contra um time com o Bragantino que é um bom time mas ele tem pena dos outros o Bragantino não gosta de ganhar e ficar com pena entrega muito o jogo é um bom time mas entrega demais o jogo e o Atlético Mineiro não precisa que o outro time entregue por si só ele é melhor então Atlético Mineiro e Bragantino Atlético Mineiro favorito porém o time do Bragantino é chato não é ruim acredito que seja um jogo bem aberto bem franco um bom jogo domingo um bom jogo mas Atlético Mineiro favorito Bahia e Atlético Goianiense o Atlético Goianiense joga a Copa do Brasil o Atlético Goianiense joga a Copa do Brasil não temos Sul-Americana é nessa nessa rodada não temos Sul-Americana então deixa eu dar uma olhada aqui é não temos Sul-Americana então o Bahia é o foco estreia do Mano Menezes é o foco se recuperar no Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense tem um jogo no meio de semana contra o Fluminense pela Copa do Brasil a Copa do Brasil é sensacional para o Atlético Goianiense em relação a dinheiro imagina o Atlético Goianiense desclassificando o Fluminense indo pra aí as oitavas é uma grana boa que entra só que o Atlético Goianiense também não tem elenco tem um time está jogando até arrumadinho mas não tem um elenco será que vai poupar? acredito eu que mesmo não tendo o elenco vasto acredito que o Atlético Goianiense poupe alguns jogadores deixe no banco poupe deixe no banco mas meu amigo torcedor do Atlético Goianiense num momento desse jogadores tem que botar a faca entre os dentes e jogar todos os jogos parceiro todos os jogos não tem elenco então vai vai fazer o que? tem um time mas não tem elenco então o jogo pelo que a gente vê do Bahia defensivamente muito ruim muito fraco o Mano não tendo tempo pra trabalhar direito o Atlético Goianiense tendo um contra-ataque muito forte muito qualificado não coloco o Bahia como favorito não coloco pra mim é um jogo parelho bem parelho que pode dar qualquer resultado não coloco como o Zebra o Atlético Goianiense ganhar do Bahia não coloco como o Zebra pelo momento o time do Bahia os jogadores é melhor mas o momento do Bahia não é bom principalmente porque a defesa não inspira confiança vamos ver se o Mano Menezes consegue ajeitar isso aí no pouco tempo que ele teve ele é bom pra fazer isso é o que os torcedores do Bahia esperam mas eu não coloco favorito Bahia e até o Goianiense teremos Ceará e Flamengo bom o Ceará é outro time que joga a Copa do Brasil e joga contra o Brusque que é um time enjoado e joga fora de casa o Ceará tem um problema grande por causa de viagem o Ceará jogou contra o Internacional no Sul volta pro Nordeste pra pegar o Flamengo e agora volta pro Sul de novo pra jogar contra o Brusque porra isso é criminoso cara isso é porra desumano o elenco do Ceará também não é pra isso tudo e aí o Ceará vai jogar com o time principal contra o Flamengo vai colocar todos os jogadores se eu não estiver enganado eu acho que o Ceará já tem alguns alguns desfalques que mesmo que pudesse jogar eu acho que não jogariam porque tem algum desfalque eu acho que tem algum jogador se eu não ler errado algum jogador que sentiu então eu acredito que o Ceará terá desfalques e muitos desfalques contra o Flamengo desfalques já teria mesmo e talvez alguma outra peça que o Guto tire por causa da Copa do Brasil o Ceará não está no topo da tabela mas também não está na zona do rebaixamento o Ceará tem um time que não é para brigar pelo rebaixamento e a Copa do Brasil é o caminho mais curto mais curto por ser mata-mata para libertadores além de dar um dinheiro legal então eu sinceramente eu não acredito que o Ceará vá com seu time principal vai com o time mesclado e o Flamengo bom o Flamengo já vem fazendo rodízio de jogador desde que o treinador assumiu então a décima rodada para o Flamengo não vai mudar absolutamente nada porque o Flamengo vem fazendo rodízio de jogadores desde o início do campeonato o Flamengo não entrou com o mesmo time em nenhum jogo ele vem fazendo esse rodízio então para o Flamengo é muito mais confortável do que para o Ceará além de o Flamengo vir de uma sequência de vitórias o Flamengo vem subindo a escadinha tática técnica e fisicamente acredito também que o Flamengo vai poupar alguns jogadores porém tem que ser honesto o elenco do Flamengo é muito qualificado então vai sair um vai entrar outro o time do Flamengo até dar uma caída mas é uma caída que continua um time muito forte ah ele pode poupar de repente o Arrascaeta pô mas aí vai entrar ele bota ali o Vitinho ele ele bota o Diego ah ele pode poupar sei lá o Gerson pô ele vai botar o Thiago Maia ah ele poupa o Everton Ibeira ele bota o Michael ou seja ah ele pode poupar um lateral ah ele tira o Felipe Luiz ele bota o René ou seja o time do Flamengo os titulados e as reservas são muito parecidos o Flamengo não tem reservas imediatas com a mesma característica para Arrascaeta e Everton Ribeiro mas ele consegue mudar o Flamengo já jogou com dois jogadores abertos um centroavante o Flamengo já jogou com cinco meio-campistas e apenas um atacante que foi o último jogo o Flamengo já jogou com dois atacantes enfiados e quatro no meio ou seja ele vem fazendo rodízio e nesse momento o Flamengo leva vantagem então é um jogo onde o Ceará vai desempenhar vai lutar não vai ser fácil mas eu não posso colocar o Ceará como favorito é um jogo muito parelho o time do Flamengo por si é melhor quase melhor que todos os outros por causa do elenco dos jogadores mas é um jogo muito difícil que pode dar qualquer resultado qualquer resultado tanto o Ceará quanto o Flamengo tem jogos no meio de semana o Flamengo pela Libertadores fora de casa e o Ceará também fora de casa então os dois vão ter que fazer viagem então eu acredito que os dois vão um time misto só que eu tenho que ressaltar o Flamengo não vem botando o mesmo time o Flamengo é a décima rodada e será o décimo time diferente então o Flamengo já está mais entrosado nessa mexida pode levar vantagem mas o jogo bem complicado mas tem que ser bem honesto o time do Flamengo é melhor e o Ceará não acredita que vai com o time todo completo até porque eu acho que tem já tem ausências normais e pode ter alguns jogadores poupados vamos ver o que dá mas é um jogo muito parelho mas tem tem que ser honesto tem um certo favoritismo do Flamengo não muito mas tem um favoritismo do Flamengo no domingo ainda temos deixa eu levantar aqui Goiás Internacional bom o Inter joga pela Libertadores no meio de semana o Goiás não a Copa do Brasil acho que tem Vasco Botafogo Ceará Fluminense da série A Fluminense e até Goianiense tem cinco times Fluminense até de Goianiense Ceará Botafogo e Vasco Internacional joga se eu não estiver enganado acho que fora não joga em casa contra a América de Cali bom é o objetivo da torcida e do Inter ser campeão da Libertadores então acredito eu que o Inter vá para esse jogo contra o Goiás não acredito que vá com o time principal vai ser um risco é um risco o Inter é líder do campeonato mesmo que perca o jogo ele não vai perder a liderança ele não perde a liderança ele vai continuar líder pode até dividir com alguém no caso do Flamengo se ganhar do Ceará mas não perde a liderança então se eu sou o poder eu não arrisco eu vou com um time misto se eu poder eu vou com um time todo reserva para jogar contra o Goiás não é desmerecendo o Goiás mas é por causa da Libertadores se o Internacional for com um time todo principal o Internacional é favorito mesmo jogando fora de casa se for com um time misto eu coloco meio a meio agora a gente vai ver se o Inter tem elenco ou não se o Inter for com um time misto ou um time reserva agora a gente vai ver se o Inter tem elenco ou não para disputar o título brasileiro até o final é uma boa oportunidade para a gente saber sobre isso então se o Inter for com o time principal é favorito se não for é meio a meio o Goiás tem um time também chato acabou empatando em casa mas conseguiu reagir um jogo que pode dar qualquer resultado desde que o Inter não entre com o time titular se for com o time titular o Inter é favorito se não for é meio a meio agora a gente vai ver se o Inter realmente tem elenco agora a gente vai ver Palmeiras e Esporte Palmeiras disputa também Libertadores no meio de semana o Palmeiras tem elenco o Palmeiras tem elenco e acredito que o Palmeiras vai poupar o Vanderlei vai poupar porque o Palmeiras viaja joga fora contra o Bolívar então acredito que o Luxemburgo vai poupar alguns jogadores e pode poupar pode poupar alguns jogadores porque tem elenco para isso é a hora que o elenco vai fazer a diferença ele vai jogar contra o Esporte Recife independente do que aconteça mesmo poupando alguns jogadores o time do Palmeiras vai continuar melhor ou vai continuar mais forte pelo menos individualmente do que o Esporte pode perder coletivamente se o Palmeiras for completamente reserva acredito que o jogo fique meio a meio mas se for um mesclado o Palmeiras é favorito mas eu coloco nessa partida o Palmeiras favorito que o Palmeiras está embalando está empolgado e está todo mundo procurando um lugar ao sol mas o Esporte não vende a derrota barato o Esporte luta até o final então o Palmeiras não entra achando que vai ganhar mole não vai se ganhar vai ser suado e muito suado e não vejo como o Zebra se o Esporte conseguir um bom resultado contra o Palmeiras principalmente se o Palmeiras for com o time misto então olha aí nesse jogo Palmeiras Esporte que o Esporte pode aprontar se o Palmeiras for com o time misto e fechando a rodada Botafogo e Vasco aí é que tem que é engraçado porque Botafogo e Vasco jogam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e no meio de semana pela Copa do Brasil e aí Botafogo e Vasco vão dar prioridade ao que? o Vasco tá no topo da tabela o Botafogo tá mais próximo da zona do rebaixamento o que que o Botafogo faz? pro Vasco é muito mais fácil poupar só que o Vasco quando poupa o time do Vasco cai muito de produção a gente viu no último jogo contra o Atlético Goianiense o Vasco não tem elenco pra poupar não tem elenco pra poupar perdeu para o Atlético Goianiense jogou sem o Benítez sem a dupla de zaga e quando saiu os dois Felipe Bastos e o Andrei o time do Vasco caiu demais demais será que vai poupar? o Vasco pode pode poupar porque tá lá em cima na tabela acredito que o treinador do Vasco deu uma mesclada alguns jogadores que não jogaram tipo o Benítez tipo a zaga voltem e ele deu um descanso ali de repente pro Cano deu um descanso pro Taz deu um descanso pro lateral pro Felipe Bastos ou pro Andrei também a gente não sabe se tem parte física que eles saíram com problema de parte física então acredito que fica muito mais fácil pro Vasco da Gama poupar e o Botafogo como é que faz? poupa não poupa o Botafogo pode terminar a rodada na zona do rebaixamento pode terminar na zona do rebaixamento e aí faz como? Botafogo poupa? poupa como? Botafogo também não tem o elenco tão qualificado assim a Copa do Brasil dá um dinheiro muito bom decisão difícil do Botafogo Botafogo pode terminar na zona do rebaixamento se perder esse jogo bem complicado bem complicado tem que optar pro Vasco tá muito mais confortável do que pro Botafogo o futebol do Botafogo tá me agradando a pontuação não combina com o Botafogo mas se entrar na zona do rebaixamento começa uma pressão sinceramente bicho eu não sei o que vai acontecer não tenho a menor ideia de como vai ser a escalação dos dois times não sei mas acredito que o Vasco poupe alguns jogadores sim eu acredito que os dois times por causa do lado financeiro acredito que os dois poupem e dê prioridade o jogo da Copa do Brasil a primeira partida da Copa do Brasil são duas né vão dar prioridade porque depois eles chegam oitavas de final é um dinheiro bacana é uma forma de chegar a Libertadores é um jogo parelho independente se for com time principal ou time misto é um jogo parelho que não tem favorito mas é muito mais importante esse jogo é importante pro Vasco também mas é muito mais importante pro Botafogo porque o Botafogo pode terminar na zona do rebaixamento porque tem o clássico até de Pranense Curitiba se um dos dois ganha e o Botafogo empata ou perde o Botafogo entra na zona do rebaixamento o Botafogo não pode nem pensar em empatar porque a probabilidade de ele entrar na zona do rebaixamento é muito grande então bem complicado o jogo o jogo em si mas a escalação a prioridade é bem complicada e os dois precisando de dinheiro mas coloco o jogo como parelho independente da escalação começa nessa rodada a gente vê realmente os elencos e a gente vai ver e vai constatar o óbvio que a maioria não tem elenco pra disputar duas três competições isso já era claro alguns ficar assim mas vai ficar muito claro agora que tem onze jogadores mas três ou quatro no banco é pouco pra ficar em viagem pra lá viagem pra cá jogo corrido o elenco começa a dar suas caras e agora a gente vai ver e eu tô muito interessado em ver como o Internacional vai pra gente saber realmente o Internacional tem elenco o Atlético Mineiro que é outro postulante não tá disputando mais nada é só o brasileiro e os outros postulantes estão disputando igual o Inter Palmeiras Flamengo Grêmio a gente vai ver agora começa a ver o elenco desses times postulantes ao título brasileiro se os elencos realmente vão ajudar tô interessado em ver esse time do Inter sem ser o time principal um grande abraço até mais valeu fui